Eu tenho um machado aqui Aí eu tanco pro Blade mano Nossa só tem machado ainda Então vai Ohhhh Aí o Blade dormiu pra caralho mano mano. Nossa, o Blade, o Blade foi um sacrifício, velho. Fiquei, velho, eu deveria ter pego a fita de lá antes, mano. Oh! Esse jogo, esse jogo serve-sided, mano. Galera! Morri, tá rápido pra cacete. Ah! 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 Caralho! Não! 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 O quê? Não! Quase. Vamos ficar aqui. Ah, tu levantou mesmo, mano. Mano, ela tem bambuzo. Matiu, ó. O que essa Huntress fez, mano? Cara, doideira eu ter saído vivo disso, mano. Nossa, é o Feno. Eu me perdiu. É o Feno. Bora. Bora. Aqui eu vou. Aqui eu vou não ser. Ah! Ah! A porra, mano. Meu Deus, eu tô vendo nada. Não, não. 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 Não. Não, 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 não.